Meu velho carro de boi, pouco a pouco apodrecendo Na chuva só inserendo, sozinho aqui desprezado Hoje ninguém mais se alembra, que você abria a picada Abrindo novas estradas, formando vila e povoado O progresso comandando, no transporte do sertão Hoje é um traste velho, apodreceu no relento No museu do esquecimento, na consciência do patrão Meu velho carro de boi A sua cantiga amarga, no peso bruto da carga O seu cocão rígido, meu velho carro de boi Quantas coisas você retrata, a estrada e as verdes matas E o tempo do meu amor Meu velho carro de boi É o fim da estrada cumprida Puxando a carga da vida A mais pesada bagagem Abraçando o cabeçaio O nome do boi dizendo O carreiro foi morrendo Chegou no fim da viagem Chegou no fim da viagem Obrigado.